Bom dia Família Palestrina, tenho certeza que todos nós estamos muito otimistas em levantar a taça de campeão brasileiro 2016, já faz nove dias que não assistimos nosso verdão jogar, mas parece que faz mais de um mês, quanta saudade, muito diferente daqueles anos de vacas magras, onde não víamos a hora do campeonato acabar, rezávamos para o Palmeiras continuar na primeira divisão, sou muito grato ao nosso presidente Paulo Nobre, por ter conseguido ressuscitar o nosso verdão, que sempre foi protagonista no futebol brasileiro e após a era, Parmalat, caiu em desgraça e ficou adormecido até o Paulo Nobre se tornar nosso presidente. Mais adiante, estarei publicando os principais temas da entrevista do Paulo Nobre, concedida à Rádio Jovem Pan, no dia 13 de novembro de 2016. Então sente-se na sua poltrona, aumente o volume e ouça nosso presidente. Uma e quatro, ele tem convidado especial, um convidado bacana de peso, porque a campanha é ótima no campeonato brasileiro. Com o nosso convidado, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, ao vivo aqui na Jovem Pan, no plantão de domingo, para falar mais do Palmeiras, virtual campeão brasileiro, a gente pode colocar assim, possível campeão brasileiro, para muitos já é campeão brasileiro. Mauro Betting. Presidente. Mauro fala toda hora. Presidente Paulo Nobre. Uma e vinte e três, Marcos André, o nosso Vampeta, tem Marcos no nome, mas não pode nem ouvir falar no nome do Marcos, depois daquela Libertadores, que ele deu a pipocada quando bateu o pênalti, presidente. Sorria aí, se diverte, né, presidente? Presidente, você é um vagabundo vivo. São Paulino, vagabundo. Faça a pergunta para o presidente do Palmeiras, Vampeta, que você fez a felicidade dele naquela Libertadores, Vampeta. Mas minha pergunta para o presidente é o seguinte, presidente, compra logo o estádio e acaba com esse oba-oba. Ah, Vampeta, eu vou te falar uma coisa, eu queria ter o tamanho que as pessoas acham que eu tenho, porque daí, com certeza eu já teria comprado o estádio, mas infelizmente, eu não posso falar infelizmente, que é até pecado, mas tipo, o meu tamanho não é esse, eu não tenho condições, mas é claro que isso tem que passar muito pela... a parceira, que é detentora dos direitos de superfície nos próximos 28 anos. Se eles realmente se propuserem a vender, eu posso tentar, junto com amigos do mercado financeiro, criar alguma operação para tentar viabilizar... Faz um carnezinho, eu faço, eu deixo o carnezinho, todo lugar que eu vou, deixo um carnezinho. E hoje, do jeito que tem essa crise, eles pegam de cem milhões de vezes. Olha, eu vou falar uma coisa, o palmeirense, ele é tão engajado, tão engajado, mas tão engajado, que eu acho que se fosse para fazer, de fato, alguma coisa, eu não duvido que o número, chega a centenas de milhares de palmeirenses, não contribuiriam de alguma maneira para que a Arena voltasse a ser somente nossa. Ô Paulo, você vai perder, na minha opinião, aquele que é o principal atacante hoje do futebol brasileiro, atuando no Brasil, que é o Gabriel Jesus, para a temporada do ano que vem, o Palmeiras precisa buscar um cara que seja do mesmo nível, né? E diz que a Crefisa, né, estaria ajudando também, buscar um cara que seria do... Eu tenho aqui um cara que respira e transpira Palmeiras, que está me soprando aqui, né? Então, a Crefisa estaria dando uma força para buscar um atacante do mesmo nível. Eu vejo... Que o Lucas Barros e o Daniel, ele está mal, né? Não, eu vejo no futebol da América, só o Borja, do Atlético Nacional de Medellín, como um cara desse nível, da mesma força de Gabriel Jesus. Vocês mantiveram algum contato? Pensou-se nesse atleta? Esse atleta já tem algum compromisso com a Europa? O que você poderia falar sobre isso, meu caro Paulo? Bom, para manter a tradição dos discursos do Paulo Nobre, eu posso dizer que nenhuma negociação que esteja em curso ou nenhuma negociação, negociações que nunca tiveram nem na cabeça do Palmeiras, a gente comenta, justamente para não dar nenhuma pista. Mas eu quero dizer só que eu fico muito, muito orgulhoso de chegar no final da minha gestão e as especulações em relação ao Palmeiras são sempre de jogadores de esquilate. Eu lembro que em 2013 não adiantava nem quanto que a gente pagasse de salário. Outros jogadores, que obviamente não estavam tão na mídia como esse que vocês acabaram de citar, nem eles queriam vir jogar no Palmeiras. Era uma coisa, assim, constrangedora. E hoje, quando se especula qualquer coisa a respeito do Palmeiras, os nomes que aparecem são nomes outrora até inimagináveis. Então isso, puxa vida, me deixa com muito orgulho de ver como o Palmeiras hoje é encarado pela opinião pública de uma maneira geral. E com relação à Crefisa nos ajudar na vinda de um ou outro jogador, isso por enquanto também está no campo da especulação, não foi absolutamente nada conversado, mas, como eles sempre ajudaram, não duvidaria nada se, eventualmente, numa necessidade nossa, eles ajudassem mais uma vez. A gente sabe, presidente, o senhor teve uma postura importante sobre as torcidas organizadas, né? De romper com as torcidas organizadas. A gente sabe de tudo que já foi feito pelo Palmeiras, pelo senhor, pela gestão do presidente Paulo Nobre. Agora, a informação que a Mancha Alviverde, a escola de samba Mancha Alviverde, entraria em contato com o Palmeiras para tentar uma ajuda para o Carnaval, se o Palmeiras vai ajudar, e o que o senhor acha do principal patrocinador que é a Crefisa ajudar uma escola ligada à torcida organizada, presidente? Olha, o que o patrocinador faz ou deixa de fazer, puxa vida. Não cabe ao Palmeiras isso julgar. Na verdade, o Palmeiras não ajuda a torcida uniformizada ou a escola de samba, simplesmente porque o Palmeiras tem muitas, muitas, muitas dívidas. O Palmeiras é um clube hoje que está equacionado, mas não significa que está nadando em dinheiro. Não tem possibilidade de fazer nada além do seu core business, que é cuidar do futebol do clube. E, por princípio, a gente entende que a mancha alviverde escola de samba é uma entidade separada ao clube, não é uma entidade oficial, e tem que andar com as suas próprias pernas, por mais que ela tenha fatos alusivos ao Palmeiras. O Palmeiras nunca cobrou royalty por isso. Eu acho que isso já é uma grande ajuda que o Palmeiras dá a essa escola de samba. Parabéns pela posição em relação às torcidas, viu, presidente? Não, na verdade, o que acontece, como eu já falei, eu já fui de torcida, eu entendo muito o sentimento que a maioria deles tem, mas só que eu, com o passar do tempo, amadureci e entendi que o que realmente importa é o Palmeiras, e não as suas subfacções. E, infelizmente, quando alguém não entende direito como toca a banda, fazer o quê? Você ser presidente não é você agradar todo mundo, é você defender a instituição da melhor maneira possível. E, hoje em dia, eu diria que não é que a relação é ruim, muito pelo contrário, é uma relação que não existe. Na verdade, eles fazem o papel deles muito bem feito, quando não fazem besteira, quando não fazem briga, quando não fazem a gente perder mando de campo, quando não fazem a gente tomar punição no STOLJTAD, quando eles não fazem isso, eles são espetaculares. E nós tentamos fazer o melhor possível dentro das nossas obrigações como dirigentes. Aliás, Paulo, o Vandelen Nogueira tem uma tese aqui, eu acho perfeita a maneira que ele enxerga isso, que o clube deveria entrar com uma ação de perdas e danos contra essas torcidas, principalmente quando tem o espaço do seu estádio punido, né? Que é o espaço que é punido, mas nesse espaço punido, o clube deixa de arrecadar. São quantos lugares ali, Fred, em média? Foi em 7 mil lugares. 7 mil lugares, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, eu sei que os ingressos estão absolutamente esgotados. Inclusive aquele setor, o setor norte, que vale a partir do jogo contra o Botafogo. Vale contra o jogo, mas ficou 6 jogos, 5 jogos, sem poder vender aquele espaço. Então caberia uma ação clara de perdas e danos contra a torcida que foi responsável por isso. O que eu posso dizer é o seguinte, essa punição foi uma das mais esdrúxulas que eu já acompanhei, e tenho certeza que quem aplicou, aplicou com a melhor das boas intenções de tentar fazer alguma coisa nova para se atingir o objetivo. Mas espero que quem aplicou tenha humildade, da mesma maneira que jogaram na minha cara quando eu fui lá, que o Palmeiras tomava todas as medidas necessárias, identificava os infratores e etc. Mas infelizmente, não tinha sido eficaz porque a briga havia acontecido. Eu não concordei, obviamente. Se a lei me mandasse fazer mais alguma coisa, eu teria feito. Quer dizer, eu esgotei tudo, como presidente do Palmeiras e como instituição, tudo, tudo, tudo que a gente podia ter... ser feito por Palmeiras não ser punido. Tinham lá mais de 30 pessoas identificadas no boletim de ocorrência. Os jogadores entenderam que, primeiro, deveriam punir o Palmeiras com um mando, com um portão fechado. Mas daí achou-se que era muito severo, porque, na verdade, ia significar praticamente 2 milhões de reais de multa. Então, eles aplicaram a mesma pena em doses homeopáticas. Ah, está de brincadeira. 25 jogos, eu não pude vender 20% do estádio. Então, quer dizer, eu tomei a mesma multa de 2 milhões de reais, sendo que as 30 pessoas que foram identificadas, eu te dou quase certeza que pelo tribunal não ter me proibido de deixá-las entrar no estádio, nós cancelamos o acesso delas pelo Avante, que é onde a gente tem algum controle. Mas quem garante que alguém não ia pegar um ingresso, comprar um ingresso e passar para eles entrarem? Ou seja, as 30 pessoas que realmente causaram tudo isso, possivelmente podiam estar dentro do estádio. Os 2 mil, dos 6 mil lugares lá, 2 mil é mais ou menos ocupado por sócios, sócios não, por torcedores uniformizados. ninguém impediu eles de entrar no estádio, mesmo porque eles não tinham nada a ver com isso. E, mais 4 mil pessoas, que só vão na Gol Norte, porque é o lugar mais barato. E porque, na verdade, aquisitivamente, eles não conseguem em outra parte do estádio. Eles foram punidos. Então, quer dizer, uma coisa inócua, e eu espero só que os jogadores também tenham a mesma humildade de entender que eles tiveram muita criatividade para tentar achar um meio de realmente melhorar o futebol e a violência no futebol. Eu sou o primeiro a entender isso, mas que eles tenham a humildade de entender que isso também não foi eficaz. E que nós precisamos o quê? Pressionar muito o poder legislativo para que se criem regras, para que se criem penalizações, leis duras, e leis, na verdade, céleres, que a pessoa esteja punida logo na semana seguinte, ou 15 dias depois, para quê? Para ir preso para a cadeia? Não. Para não poder entrar dentro do estádio, que é a maior penalização que uma pessoa, que um torcedor pode ter. Os associados estão mandando mensagem para a gente. Eu recebi um abaixo-sinado que estão querendo fazer para liberar a Rua Palestra Itália para o torcedor continuar frequentando, não só aquele que tem ingresso. E o associado está reclamando que às vezes quer frequentar o clube e não consegue porque agora tem a barreira policial. O senhor já tinha se manifestado no jogo contra o Inter Nacional, que foi uma boa medida, se afastou o cambista, se afastou aquele que não tinha ingresso, aquele que queria confusão, diminuiu o número de furtos. Sobre esse torcedor, a campanha que está sendo feita agora de abaixo-sinado, o associado, o que se pode falar, já que o jogo contra o Botafogo teremos mais de 39 mil torcedores? Bom, o que eu posso dizer é que o número de furtos, de crimes que aconteciam na frente do Palmeiras ali na Praia Sitália diminuiu muito. Eu acho que você precisa, na verdade, comunicar melhor, até para o sócio poder chegar com a sua carteirinha de sócio, isso não é impedido de entrar também. Como eu disse, essa medida, que está de parabéns à Polícia Militar e o Ministério Público carece de alguma lapidação para que as pessoas de bem que realmente vão lá para festejar e tudo mais possam não ter dor de cabeça. Agora, a marginália toda que ficava lá batendo carteira, vendendo produto pirata do clube, vendendo cerveja sem pagar imposto para ninguém, esse pessoal, desculpa, vai com Deus. No Palmeiras, gostaria que não tivesse mais espaço para esse tipo de gente. Agora, para a população palmeirense de uma maneira geral, sempre. Agora, precisamos saber separar o joio do trigo. E o que me dói é se a gente vem falar de direito de ir e vir antes de falar de direito de não ser furtado, de não passar pelo constrangimento todo que se passa. As pessoas só olham um lado da história, não olham o outro. E eu prefiro lá frequentado por palmeirense de verdade do que por pessoas que vão lá só se locupletar do aglomeração de pessoas. Mas, em tudo que a gente faz, a gente faz tentando beneficiar a instituição sociedade esportiva palmeiras de uma maneira geral e o seu torcedor. Da mesma maneira que quando o ingresso ficou caro ou não ficou caro. Mas não querem um time campeão? Puxa vida, não querem um time competitivo? Não querem um time onde vocês se orgulham de bater no peito e falar que o mesmo Palmeiras tem 30 dias e que a gente cumpre com todas as obrigações? Isso custa caro. Então, quer dizer, quando o cambista vai e vende o ingresso por 1.500 reais, ok. Agora, o Palmeiras precisa ganhar dinheiro também para poder sustentar toda essa estrutura que tanto nos orgulha. As coisas não estão de graça, as coisas não vêm por caridade, não tem fábrica de dinheiro. A gente precisa conseguir sustentar o clube da melhor maneira possível para deixar o quê? Uma coletividade toda feliz. Presidente Paulo Nobre, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan, um grande abraço. Parabéns pelo título, alguns já estão dizendo. Parabéns pelo título, parabéns pelo contato, muito boa entrevista, né? Um grande abraço, viu, presidente? Ótimo domingo e a gente vai se encontrando durante os Jogos do Palmeiras, durante a semana. Vai repercutir, Fred. Um grande abraço, presidente. Dos portais, Fred, você vai ver. Um grande abraço, presidente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço uma honra para mim dar uma entrevista para a Jovem Pan que eu como torcedor descalço. sempre escutei e puxamos. Legal ver que depois de mais velho acabo eu sendo entrevistado da rádio que eu que eu tanto escutava. Obrigado, senhores. Música Música Música